Olá pessoal, estamos aqui em instância no Memorial da Cultura, ao lado do nosso querido prefeito Gilson, da nossa secretária de cultura de instância de CRID, que é fogueteiro. A nossa cultura, a nossa cidade é rica, porque o nosso barco de fogo é disponível para todo o Brasil todo. E me conta uma coisa aqui vocês, quem é Chico Surdo? É o homem que inventou essa nossa cultura, que sem ele não existia o barco de fogo. E me diga uma coisa, aqui já é um barco de fogo já pronto? Esse já está pronto para a gente colocar no arame e ver toda a alegria do brasileiro ver o barco de fogo. A secretária estava me dizendo que antes tinha vários formatos, né? Isso, teve bicicleta de fogo, cavalo de fogo, então hoje há anos consolidou esta forma, esta estrutura, que é realmente o significado da capital brasileira do barco de fogo, a nossa querida cidade de instância. O barco de fogo de instância é coisa que só instância e Sergipe tem. Um abraço a todos!